Hoje meu dente, eu tenho uma novidade, meu dente tá mole E é essa novidade, é que meu dente tá mole É sério meus amores, meu dente tá mole, dois dentes meus E eu quero mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui, ó Esse Ah Não sei se a câmera tá pegando pra vocês, porque pra mim não dá pra ver, né? Ah Viu? Ah, aqui E esse? Ah Viu, gente? Os meus dentes estão moles Tá bom? Então é isso Era só uma novidade, hoje não era vídeo, hoje era novidade mesmo Só uma novidade, não era vídeo, não era nada, só uma novidade mesmo Só pra ficar sempre sabendo de uma novidade ou outra Então é isso, pessoal, tchau Gente, você tá colocando a mão, tá? Pra fingir que é um negocinho pequeno Então, é o que todo mundo faz E tchau, tchau, até o próximo vídeo